Qual o atacante do Flamengo, você pelo Vasco, que te deu mais trabalho e se achou mais difícil de marcar? É claro, todo mundo vai pensar sábio, né? Sábio jogava muito. Teu expulsão de um jogo que a gente perdeu de cinco. Mas todo mundo fala... Eu fiz a primeira falta nele e quando eu fiz a segunda, em dez minutos, eu já estava expulso. Eu já saí. Deixa eu te falar. É claro que as pessoas ficam arrumando desculpa. Eu nunca arrumei, eu sou muito sério no que eu falo e nas minhas coisas. E eu tento não falar bobagens, porque hoje todo mundo te pega em algumas coisas e vê de outra maneira. Aquele jogo não era para ter jogado. Eu já dei essa declaração. Eu vim de uma toção de tornozelo enorme e eu tive uma conversa com os médicos e falei eu não tenho condições de jogar. Então quando eu fiz a falta, a gente pergunta... Eu fiz a falta, eu mereci esse expulso. A minha expulsão, a segunda falta que eu faço, eu vou direto para o vestiário. Quando eu faço, eu nem espero. O juiz me chama, eu nem olhei para ele. Eu só fiz assim, desci e fui embora, porque merecia a expulsão. Será que de alguma forma o Sávio tomou conhecimento da sua lesão? Porque parece que ele jogou em cima de você aquele jogo, cara. Não, não. Por que coincidência? Não, coincidência. O Sávio se mexia muito. Era garoto. Baita jogador. Diz, ó, tua marca está aqui. Eu falei, porra, é a marca de um campeão. Flacortes Podcast. As maiores entrevistas da história do Flamengo. Flacortes Podcast. Obrigado.